Isso era uma hora para a família agora, e ela tá. Ele vai ocorrer para o lugar, não, depois ele vai ficar. Não, depois ele vai ficar. Ele vai ficar numa cidade. Ele vai comer a cidade. Ele vai comer a cidade. Não, não, vamos ficar agora! Ela vai ser mais claro, senhoras! A CIDADE NO BRASIL É feio o lugar, hein, mano? É enorme o resto brasileiro Cara, que lindo, hein? Entrando no resto do resto brasileiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixei um pedaço meu aqui Estou magro Mas o braço tem que vir, é só assim Isso é eu, talvez amanhã Se eu for né? Se eu não for Amanhã tudo ir fora Vamos lá 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 Vamos lá